Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O número de homicídios tem crescido aqui no Estado. Foi o que constatou um estudo do jornal A Folha de São Paulo. A maioria dos casos está relacionada ao tráfico de drogas. Na Compensa, zona oeste da capital, os comerciantes desse mini shopping já não trabalham tranquilos faz tempo. É falta de dinheiro ou é falta de segurança? Tudo. Segurança, dinheiro, tudo. O bairro tem registrado muitas mortes. Foram duas só no domingo passado. Os casos acontecem toda semana, em várias regiões da capital. E isso tem colocado o Amazonas em estatísticas nacionais. O Amazonas está entre os 10 estados brasileiros, onde a taxa de violência aumentou muito, e os registros de homicídios também. Aqui, a maioria dos casos está relacionada ao tráfico de drogas. Foi o que constatou o último estudo feito pelo jornal Estado de São Paulo sobre mortes no Brasil. Tem ligação direta ou indireta com o tráfico de drogas, seja por usuário, dívidas de tráfico, ou então até pessoas inocentes que estão ali no momento desses tiroteios que têm ocorrido na nossa cidade, e esses crimes de pistolagem também. Até maio, o Amazonas registrou um aumento de 4,76% no número de casos de homicídios, na comparação com o mesmo período do ano passado. O Estado registrou 506 mortes este ano, contra 483 no ano passado. Na rua mesmo, você vê assaltos, não me sinto seguro. Para este cientista social, o aumento da criminalidade está relacionado ao desemprego. As condições econômicas de segurança, elas estão diretamente ligadas com o fenômeno da violência. O aumento aconteceu em um ano marcado pelos massacres dentro e fora dos presídios, e pelo acirramento da disputa entre facções criminosas. Para a Secretaria de Segurança, um racha dentro da maior facção desencadeou uma série de mortes. A FDN está em guerra. Eu diria que hoje, inclusive, a maior parte das mortes são decorrentes dessa guerra interna da FDN. O número de presos que cumprem pena por homicídio no sistema penitenciário do Estado chegou a 1.020 entre janeiro e julho. No mesmo período do ano passado, só 182 foram presos por esse tipo de crime. Nesta sexta-feira, começa o julgamento do narcotraficante João Branco, acusado da morte do delegado Oscar Cardoso em 2014. Quem tem mais detalhes sobre como vai ser esse processo é a repórter Priscila Mello. É isso mesmo. O julgamento que já foi adiado pelo menos cinco vezes está previsto para começar nesta sexta-feira. O réu João Branco, que está preso no Paraná, vai ser interrogado através de videoconferência. Além dele, também vão ser julgados outros quatro réus. Marcos Roberto Miranda da Silva, conhecido como Marcos Pará, ele está preso em Mossoró e deve vir a Manaus para participar do julgamento. Já Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza e Mário Jorge Nobre de Albuquerque, conhecido como Mário Tabatinga, estão em presídios aqui de Manaus. Todos são denunciados pelo mesmo crime, que é um homicídio triplamente qualificado. Todavia, a pena não cabe nem ao promotor de justiça e nem aos jurados. Aos jurados, vai caber dizer se sim ou não na condenação. Quanto ao quanto desta pena, cabe ao juiz magistrado, togado, que vai avaliar. A regra no direito penal, que cada pena, ela é conforme a participação, conforme a responsabilização de cada um dos réus. O que se tem é, em tese, todos respondem a um crime que vai de 12 a 30 anos. Agora, essa dosagem vai depender da dosimetria da pena feita ao final, se forem eles condenados. Segundo a polícia, todos eles são envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso Filho. O assassinato foi em março de 2014, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. São 2.500 páginas de processo. A princípio, serão 10 testemunhas, 5 de acusação e 5 de defesa. O julgamento, que começa sexta-feira, deve terminar só no domingo. Eu volto com você ao estúdio. O número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti diminuiu no Amazonas. Mas isso não significa que a gente deve descuidar. O perigo ainda é grande e o combate ao mosquito deve continuar. Dona Maria é consciente. Costuma fazer a limpeza do terreno dela todos os dias da semana. Sempre eu tomei cuidado, porque eu tenho uma senhora, minha mãe tem 97 anos. Então eu tenho que ter muito cuidado. Todos os dias, essa equipe do setor de controle de endemias vai às ruas para conscientizar a população sobre os cuidados com o Aedes aegypti. São ações simples que vão desde a identificação de focos do mosquito até a orientação em como combatê-lo. Nosso foco é prevenção. Ou seja, na nossa visita, nós conversamos com o morador, conscientizamos eles e pedimos o apoio dele na continuidade das ações de prevenção contra o Aedes. Qual é a prevenção? É não ter nenhum depósito que possa acumular água. Aqui no Amazonas, os casos de doenças transmitidas pelo mosquito diminuíram. De janeiro até junho de 2016, eram quase 11 mil pessoas com dengue, cerca de 880 com chingungunya e mais de 6 mil com quadro de zika vírus. Já este ano, os números caíram cerca de 40%. No caso do zika, a queda foi de quase 90%. Em números realmente bastante reduzidos, no entretanto, isso não significa que nós tenhamos que, digamos, relaxar o que diz respeito à situação da implementação das medidas de controle. Durante o período das chuvas, o número de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é bem maior do que agora no verão, por exemplo. Mas é preciso ter cuidado. Os ovos do mosquito podem resistir até um ano sem nenhum contato com a água. Além do mais, o calor dessa época do ano facilita a reprodução dos mosquitos. E é aí que mora o perigo. O local onde se elimina a água, mas não se faz a retirada mecânica dos ovos, se eles realmente permanecem aí, nós, um ano depois, colocando água nesse depósito, há a eclosão desses ovos, eles estão viáveis, se tornam mosquitos que vão realmente perpetuar toda a questão da transmissão. As zonas da cidade com mais focos do Aedes aegypti são norte e leste. Por isso, os cuidados com água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas e baldes devem ser maiores nessas áreas. E sempre lembrar que, independente da época do ano, a luta contra o mosquito deve continuar. 49 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por fraude ao programa Bolsa Família em Boca do Acre, no sul do estado. Segundo o MPF, essas pessoas mentiram quanto às características econômicas e sociais para receber os benefícios. Entre os denunciados estão os servidores municipais, comerciantes e fazendeiros. Alguns receberam o benefício indevidamente durante quatro anos e o valor ultrapassa os R$ 8 mil. O MPF pediu na Justiça a condenação dos suspeitos por estelionato. O município de Rio Preto da Eva tem chamado a atenção por causa da produção de banana. Na cidade já são 550 hectares de plantação da fruta. Só que alguns produtores têm tido dificuldades na comercialização do produto. Banana, fruta tropical. Muito apreciada pelos manauenses e usada na culinária da região norte. E aqui no Amazonas tem um município com uma grande fartura de bananeira, Rio Preto da Eva, conhecido como a terra da laranja, mas a banana também tem ganho espaço por aqui. São 611 milhões de pés de banana plantados no município. Isso dá uma produção de 1 milhão 222 caixas da fruta por ano, uma média de 28 milhões de toneladas. Sem dúvida, nós já somos um dos maiores produtores do estado do Amazonas. Só perdemos para alguns municípios que ainda plantam em várzea. Neste ramal, o ZF9 do Rio Preto da Eva tem os maiores produtores de banana de terra firme aqui da região. Só que já foram plantados 95 hectares de bananal em produção e mais 20 que ainda vão produzir. Só no ramal são 55 produtores de banana. Alguns deles usam um sistema de irrigação que custa cerca de 35 mil reais. Um investimento que garante a produção o ano todo, principalmente no verão. Sem o sistema de irrigação não tem como produzir. Ele veio numa hora certa, né, de nos ajudar a se manter na produção da agricultura. A água do poço artesiano vai para o reservatório e é jogada para a irrigação que chega até os bananais. Quem ainda não usa o sistema sente dificuldade porque tem chovido pouco na região. Aí, ao invés de 28 toneladas, a produção cai para 17. No ramal, cerca de 20 agricultores fizeram um financiamento e já usam a irrigação. Por isso, o plantio tem dado certo. E os produtores daqui, eles plantam bananas do tipo tapimeu, caipira e também as mais comuns, como a prata e a pacovã. Denise é produtora há três anos e também usa o sistema de irrigação. Mas ela tem sofrido com as vendas. Antes conseguia uma renda de 3 mil reais, agora caiu para mil. Isso porque as bananas vindas de outras cidades, como Boa Vista, em Roraima, têm tomado espaço. Então, caíram as nossas vendas, mesmo porque as pessoas têm uma má impressão da nossa banana. Elas usam o termo assim, banana clonada, banana enxertada. Então, é muito difícil você competir no mercado com a outra banana que eles dizem original. Eu uso esse termo. Então, fica difícil. Então, caíram as vendas. Hoje, ela já está até diminuindo o plantio para não ter tanto prejuízos. Mas não é só Denise que enfrenta esse problema. Os outros agricultores da região também têm produzido mais do que vendido. De janeiro até o mês de agosto que nós estamos, nós devemos ter perdido umas 400 cilindros de banana. Nós perdemos já. Por levar para a feira, não tem venda. E, às vezes, a gente doa, a gente perde mesmo, que estraga. Para mudar esse cenário, através do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM, os agricultores conseguiram um projeto para vender as frutas para as cozinhas do Polo Industrial de Manaus. Esta semana, já foram comercializados 2.500 quilos de banana. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.